Música O cara esqueceu isso aqui, ligou pra mim desesperado O que é isso aqui? Isso aí representa pra mim o símbolo da pessoa mais importante da minha vida Que foi uma das pessoas mais importantes aqui Era o corretivo que meu pai usava E no dia que ele faleceu Ele deixou pra mim, pra que eu utilizasse Então isso aqui pra mim é mais importante que respirar Posso perder porque acho que é o único bem que meu pai realmente deixou diretamente pra mim Pra que eu usasse e acompanha comigo o meu dia de serviço Só tiro mesmo pra treinar, pra que não danifique E por isso que eu liguei pra você desesperada, pra guardar pra mim Explica pra galera sua visão, a diferença entre preço e valor Preço, né? Preço é aquilo que a gente coloca nas coisas, né? Pra você adquirir uma coisa Valor é aquilo que dinheiro nenhum paga Isso aqui tem todo o valor do mundo pra mim Se alguém me oferecer acho que 10 milhões Eu não entrego essa corrente por nada porque é algo de uma pessoa muito importante É a pessoa que representou tudo, minha formação, meu caráter É a pessoa que me ensinou a batalhar em todas as dificuldades Isso aqui tem muito valor pra mim, é do meu velho pai Como que ele chama? O Júlio Alves, seu Júlio O famoso muganga Conta uma história aí pra gente do Júlio que você, mas assim Eu sei que eu vou forçar um pouco, né? Mas aqui a gente também trabalha com realidade, humanidade E a galera se motiva muito com história verdadeira Então, tipo, conta alguma coisa aí que você acha que marcou muito Que o cara, tipo, porra, esse cara é foda Que aconteceu aí uma só Que eu sei que deve ter várias Tem muita coisa, meu pai Meu pai me ensinou o valor do amor e da proteção, né? É, como vocês sabem, eu sou policial militar Eu, meu pai ensinou a cuidar da família A ensinou a você proteger aquelas pessoas que você ama Eu, com 25 anos de idade Já na polícia há um bom tempo Meu pai me ensinou que não importa o que você faça Que você, quem você seja Aquele que você ama, você se protege sempre É, eu tive um sério Passei um sério problema Na minha carreira, né? Onde Corri risco de morte E meu pai Como todo pai, todo herói Ele fazia questão de Mesmo eu andando Tendo como me proteger com a arma Com a ferramenta que a corporação me disponibiliza Pra que eu possa Me proteger Ele ia, me buscava no trabalho Me levava lá no teu trabalho Me esperava na porta de casa E quando eu atrasava 15 minutos pra chegar Ele já tava me ligando Perguntando onde eu tava Meu pai me ensinou que Não importa a sua situação Você sempre tem que fazer o certo Nós passamos Vivemos embaixo de lona Viu com a minha família Não tínhamos o que comer Passamos uma situação de miséria Ele ensinou que você trabalhando Que você buscando Você consegue deixar a sua família bem E dar o melhor pra ela Na medida do possível E meu pai me ensinou tudo isso aí Por isso que Tem muito valor isso aqui Meu pai ensinou Cuidar da família E até o último dia dele Ele cuidou da gente Então acho que é por isso Que eu fiquei desesperado Pra você Encontrar pra mim E guardar Então não é só shape Não é só carcaça Não é só aparência física É essência, né? É essência É coração Se você não tem Humildade Caráter Se você não tem Se você não é grato Você não vai saber chegar Nem sair de lugar nenhum Você tendo humildade Você tendo caráter Você sendo grato Às pessoas que te ajudaram E às pessoas que te criaram Que te deram tudo Você se sente um cara protegido Dentro do seu trabalho Tipo, apesar da dificuldade? Eu tenho amigos que Que com certeza Dariam a vida por mim E assim eu Por eles Eu me sinto acolhido É... Eu tenho... No meu trabalho Eu não tenho só amigos Eu tenho família E assim como na minha família Eu não tenho só família Eu tenho amigos Então é isso que cria Não é o sangue, né? É o vínculo É... É o coração Beleza? E aí pai? Você é pai, né pai? Sou pai Como que é? Cuidar de filho Se preocupar todo dia Então E é minha filha ainda, né? Ele tá chegando nos 14 anos Sabe como é que é, né? Mas é... Acho que não tem coisa melhor Que você... Só daí Você ter um filho, né? Você cuidar Você ter amor Receber amor Então Tem as partes, né? Que incomodam Mas na maioria das vezes É... É muito... Muito gratificante Você ter uma pessoa ali Que você sabe que É um pedaço de você Então Eu amo muito minha filha Júlia Papai te ama, viu? E aí pai? Comandando os caras aqui Junto com você É... O que você fala aí Para os seus filhos? A história do Elcio Me comoveu muito também Como eu guardo também Uma relíquia Do meu pai também Que são as moedas De 200 reais Que eu guardo dele Isso eu não vendo Por nada, né? A gente nem sabe O que é isso Qual é o valor disso É um valor que... É inestimável, né? Porque... É... Toda... Toda história que eu vivi Meu pai também era... Meu pai era guarda civil, né? Ele era guarda Ele trabalhava na guarda Então ele... Me ensinou muito Principalmente os deveres E como ser um cidadão Né? É... Como eu crio meus filhos Eu crio meus filhos Da maneira que... Da maneira que meu pai me criou Pra ter caráter Pra ter... Pra não dar que mentiras, né? Ainda sempre... Se pôs e se... Sabe? Se policiando também Né? Porque somos falhos, né? Somos... Nós somos falhos Então a gente... A gente trabalha dessa maneira Sempre tá se policiando também Se corrigindo Revendo seus conceitos também Pra poder... Seguir em frente E a caminhada Porque eu sei que a caminhada é grande, né? Então a história do Elvis Me comoveu muito Porque... É quase a história do meu pai também Meu pai me obrigava Pra ir lá pro panelão Pra fazer Pra entrar na polícia militar Com o tanto eu fui, né? Mas eu não... Eu não quis seguir carreira, não E você? O que, pai? Tu não corre, né? Tu não corre? Então depois não é conversa Qualquer? A gente tá falando aqui sobre o pai Ele mostrou uma correntinha Que o pai dele deu Que ele falou que não troca nem por 10 milhões Tem isso, mano? Sentimento de pai aí No campo da minha mãe Tem tudo, mano Sei lá O que ela me deu mais foda Foi o coração Chama Só na resenha aí Dos gigantes Toma aqui, ó O pré-treino aqui O pré-treino do cara Vodka Vodka com energética Eu tô tomando a mesma coisa Eu tô tomando a mesma coisa Que o Ramon Pré-treino do Rick Para, viado Eu já tenho fama de alcoólatra É o Rick e Juliano Não, você não tem fama Você criou a sua fama Por quê? Ele falou Eu tenho fama Ele nunca tem fama Você criou a sua fama Essa é a história É tudo lenda Tudo lenda Isso é energético, galera Pelo amor de Deus Não bebo não, pô Não bebo não Alcoólatra é o cara aí, ó Desumilde Alcoólatra é o cara aí, ó Se beba nem Como você se sente No meio de um cara Que tem todo o shape gigante Todo dia Sabe como eu sinto? Sabe como eu sinto? Sabe como eu sinto? Apaixonado Meu amigo, eu não quero ser o rei Eu quero ser amigo dele Quero ser amigo do rei Ah, dele você quer ser amigo, né? Não, gigante É que ele falou assim Que ele não respeita Cara menor que ele Não, é Se os caras pequenos Não dou moral não O cara maior Eu pergunto se tá bem Mas, ó Filma esse cara aqui, ó Cara de safado Eu vou sair chutando esse bicho, gente Cara de safado Ramon é safado, gente Ramon é sem vergonha Não, explica agora Pra não ficar nenhum Negócio estranho aí Agora que o Ramon tá rico Ele não fala mais com ninguém, viu, gente? Não adianta matar direct WhatsApp Ele não fala com alguém O bicho tá milionário Quando vocês viram isso de mim, galera Nunca Ele tá com um copo de bebida na mão Tá milionário ou não tá? Agora só cola no CT dos boys Só no Coo, boy? Porsche, os caralho É, tá vendo aí? Não sei o que eu tô falando não, viu? Olha o milionário aqui, ó Dois reais no bolso Isso ia ser milionário, mano Filma aí Dois reais, ó É de moeda, é de moeda Amassado aí Dinheiro de pinga Dinheiro de pinga O que você tem na conta, pai? Não o que tem no bolso Isso aqui, ó Isso aqui, ó Tá milionário agora Tá milionário, Ramon Não adianta falar E aí, você acha que esse cara aqui Tem condição de subir no palco Mandar banho lá? É, só desidratar já era Tá de brincadeira Mano, seco, velho Seco aqui, ó Fibra O oblicão aqui Vibrado agora Assim, ó Numa terça-feira Tipo um tempo É, é isso Tá bom Só desidratar já era Subir, pai Nunca competir Nunca competir É, é isso mesmo A profissão nunca deixou Agora que eu tô Mas pela questão do trabalho Ou porque eles não permitem? Não, permitem Só que não dá pra conciliar, né Agora que eu tô tentando Na verdade Se não desse pra conciliar, não Safado Na verdade Ele tava pra competir Uns anos atrás E aí ele sofreu um monte de lesão Que se quebrou, se quebrou, se quebrou Aí deu aquela desanimada Que ele já tava meio que pra subir já Aí agora veio, vindo, veio, vindo Foi mantendo o shape E a oportunidade apareceu E agora tá aí, ó Só criança aqui Só pequeno Só profissional Não Profissional, e aí profissional O que você fala aí desses caras Da mansão Da ideia que tá acontecendo aqui A repercussão que você tá vendo de fora Revolucionário, né mano O que o Toguro fez aqui, mano Aqui não tem distinção de ninguém Pode colar todo mundo Né E aqui as portas estão abertas pra todo mundo Dando oportunidade pra quem quiser Quem quiser fazer o trampo Quem quiser aparecer Pode colar que vai fazer, né mano E dependendo da pessoa Se ela tem distinção ou não, né mano Isso, vem pra agregar Vem pra agregar Por favor Vem pra agregar Ajuda bem-vindo Isso é louco Tá aqui é satisfação Eu falei pro Diego assim Que eu cheguei Um tempo atrás Eu tava indo lá no Arnold Pra tirar foto Ficar lá 300 mil negros na fila Pra tirar foto com o cara E hoje assim Hoje não sei Mas dá pra gente fazer um treino com ele Dá pra Se ele estiver disponível Dá pra ficar na academia que ele, né Fazer o treino com ele é diferente Hoje você fez até um carinho Na hérnia do umbigo dele Você é louco Deixa eu ver Pode mostrar Pode mostrar aí o negócio O umbigo venceu Chegar lá Pegar aqueles pesos de 80kg lá Você consegue fazer aquele lá Com remada O que você faz com aquele lá de 80kg? Não, se eu estiver na ativa mesmo Dá pra fazer até Supinão? Dá Com 80kg? Certo, o cara é um animal Não sei Eu entendi em combater de 30kg Agora, né Vai demorar um pouco Pra eu me recuperar Mas dá pra fazer Dá pra fazer O legal de estar aqui, né O Chor Aqui, assim, ó Os caras na foto Ramon, Ogiga, você Eu olhava nas fotos Vocês pareciam o grande Aí eu chego aqui É maior Duas vezes maior Os caras Tem uma ideia, né O dia que eu chegar no patamar Desses caras aí, mano Eu vou falar que eu tô grande Você é louco? O Ramon, os caras falavam Olha o dinossauro É o dinossauro mesmo, viu? É grosso Rex, viu? Tirando Rex, viu? Fizeram tirar a camisa lá do cara É o gordo 130kg de músculo 130kg de músculo gordo O cara mete um duplo Mete um vácuo O cara vai, Giga Agora eu vou ser Falei, velho Pô, você é um caralho Vou apertar na corda É, exatamente Tá com quantos quilos, mano? O cara tá se pronto, velho Tá com quantos quilos? 130kg agora Ave Maria É pesado, meu amigo E você? Eu quero bater esse peso um dia Não, tá com quanto? 102 122 122 122 Minha nossa, eu tô ficando fraco 106 Peso leve, 95 Tô com 90 E tu, mano? Eu tenho 95 95 Gordo Gordo, olha Mas você tá comendo só o mato ainda? Hã? Você tá comendo só o mato ainda? Tá ou não? Mais ou menos Tem pão na dieta, vai Tem pão na dieta Você só tava comendo o mato? Que você virou vegano Tô tentando, tô tentando É de verdade É de verdade Eu fiquei dois meses já Eu gostei do resultado que eu tive Assim, questão até mesmo Do aspecto da pele E tal, essas coisas E eu quero tentar, tipo, continuar, sabe? Só que é assim É uma coisa que você tem que ter Um medeamento É tipo assim É bem difícil Mas é um projeto que eu quero fazer Não é só a comida É o estilo de vida Até mesmo que você vai consumir Sem seu alimento Você tem que pensar Se o cara que faz dieta já, por exemplo Já tem as coisas ali Que anda com a barbitinha junto Imagina essa parte Que é tipo É mais difícil você encontrar Em qualquer lugar Exatamente Para você conseguir ali Todas as vitaminas, minerais e amnose Senão você acaba ficando desnutrido As pessoas às vezes Sem informação falam Ah, vou virar vegano Vou virar vegetariano Da noite pro dia Não procura um profissional Acaba ficando Normalmente com anemia Ou por falta de B12 Ou por excesso do fólico Alguma coisa Então tem que fazer o negócio direitinho É, eu estudo um pouquinho Você sabe, né? Então, tipo, como eu comprei Vitamina B12 também É... Suplemento e tal E eu quero Em breve Eu vou começar realmente A se enfocar 100% nisso aí O problema é que o Giga Já tomou todas as proteínas E minerais, né? Então não sobra pra ninguém mais É, o Ramon também Não, tô atrás dele Tomou tudo Acabou, né? Só no energético aqui O Ramon é o cara De 102kg Que parece que tem 130kg também, né? É, 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 é isso não Por isso é pró, né, mano? É a diferença Quando o bagulho é... O shape é... Quando o cara é... É, não tem jeito Mas o Renato quer subir Mas vamos ver como é que tá, né? Tudo fechado, né, bicho Com a corona, né? Mas sem dezembro É, tá falando da especulação aí Que vai rolar mesmo, né? Tipo, até que se prove o contrário Porque toda hora muda a parada aí Uma hora cancela Outra hora não Outra hora não O ar no dia 6 A 20 de dezembro É, né? Do dia 16 até dia 20 Semana do Olimpia E o Arnold Em outubro Aqui vai rolar também Por enquanto vai rolar também Vamos ver Não, não, nunca A previsão é mantém mesmo? É, tipo Foi adiando Já era pra ter tido, né? É, tava me preparando pra ele Tava preparando pra ir Perdi tudo em as coisinhas Fiz um... Juntei uma... Juntei uma coisinha Outra Comecei a fazer Vamos lá Vamos lá Você e você Fala três coisas Que um atleta pro tem Que quando ele vira pro O amador às vezes não tinha Você tem que, tipo Mudar a sua mentalidade Em algumas coisas As categorias que ele vai Bater de frente, né? É um pouco mais evoluída, né? Porque a gente deixa de ser amador Pra tá num... Pra ir pro profissional O profissional já é muito mais trabalho É mais competitivo, né? É mais competitivo É mais pesado Outra questão É... Eu acho que a rotina Fica bem mais Pesada Bem mais trabalhada E eu acho que é só isso Que eu tenho, mano E aí, senhor? Três coisas? O que você sentiu aí Já de... Dinheiro Se você não tiver dinheiro pra investir Profissional, esquece Você não vai conseguir Isso não é só bodybuilder É qualquer esporte profissional De alto rendimento Se você não tiver apoio E tiver uma verba Investir em você Pode ser o que for Pode ser ciclise Pode ser de natação Se você não tiver um apoio grande Em dinheiro Você não consegue Competir em alto rendimento Outra coisa É a determinação Que vai ter que ser dobrada Porque você vai ter que fazer Aquilo que você não fazia Que é o que os prós fazem É viver como um pró Entendeu? Que gera... É muita maior coisa Quando eu entrei lá Que eu fui ver um show pró E eu fui ver os caras Cara, é... É outro patamar Outra mentalidade Os caras é outra Tipo, vira a chavinha Você fala, mano Agora você sabe o que é um profissional 24 anos mesmo Vivendo uma parada Exatamente O dia inteiro Não é só marmitinho Não sei o que Não, mano É cada passo que o cara dá O cara olha o tempo Quem erra E você tem que ter uma equipe Uma boa equipe Porque você não é sozinho Apesar de você subir no palco sozinho Por trás de você Você tem que ter uma equipe A gente pode dizer então Que não é quem acerta mais É quem erra menos Exatamente É, não é pra qualquer um não Não, velho E aí Agora pergunta que não quer calar É o meu sonho Eu tô aqui diante de dois atletas Atletas pró É competir e chegar ao nível Pro um dia Só que Ainda não vi você sem a peita Saca a peita aí Deixa eu dar uma olhada Vamos ver como é Se liga Se liga É tipo você Olha lá Mas espera aí Calma, pô Eu falei a blusa, pô Deixa ele ver Ele abre a perna Aqui no logopopo Ele tirou a arma Ele falou assim Vamos ver se você vai falar merda Pra mim aqui, ó Vai Fala mal do meu chefe Mas o vive seco, mano Saca, saca Isso aí Tá cheio de fado, bicho Tá, filha Olha, olha Pega a pele ali Pega ali Porra, olha aí Nem isso pra caralho É Costa larga Perna, sobe aí Vamos ver as pernas Porra, mano Boa, né Demais, mano Aí tu quer competir Quero É uma clássica aí, ó Se eu não consigo entrar, né Meu sonho é subir no palco Porque tu nunca competiu mesmo, né Nunca Olha aí, gente A profissão Tentar manter o ritmo de dieta, né Com o trabalho, treino É É O que eu falo pros caras É o meu sonho hoje É ter um apoio pra quê? Pra que eu conseguir seguir Me no meu ritmo de trabalho Pra poder me dedicar mais A musculação, né Meu irmão Não tem que fazer tanta hora extra, né Porque É Não tem que fazer tanto É tipo 32 32 Aí pra poder investir mais o tempo Na musculação No fisicoturismo Chegar no nível Um dia pró, né Porque Eu competi na primeira vez com 34 anos Eu estreiei com 34 anos Paulista Então Quero saber A opinião dos prós, né Se tem coação Ele Um cara de 130 Com a cinturinha desse tal Vai ver se é uma boneca Agora um cara grande É esse aqui, ó Vai, diga Faz um do bobo do lado direito Bora E aí, Betão Acordou agora? Acabou de acordar agora que não acordou? Satisfação aí Ver os caras aí, tudo aí, reunidos, conversando, batendo papo O pessoal observando aqui, né Os caras aí é outro nível, mano Os caras estão de parabéns aí, mano Ô Ramon, vamos lá? Vamos lá Falou, bom treino Valeu